Olá pessoal, paz e bem. Começamos hoje a festa e as barraquinhas da festa de São Pelegrino, lá na igreja de Santa Edivirges e de São Pelegrino. Venha participar conosco do dia 25 de abril ao dia 5 de maio. Todos os dias teremos a Santa Missa às 7 horas da noite e logo após a movimentação na área de festa, na área das barraquinhas. Venha participar conosco, você é nosso convidado.